Dia 29 de abril, temos a comemoração de Santa Catarina de Sena. Considerada doutora da igreja, sempre teve um grande amor pelos sacerdotes. Jovem, magra e de altura mediana, Catarina trajava roupas pobres, cuidava muito da limpeza pessoal, gostava de trabalhar e estava sempre ocupada. Ela trabalhava com pensamento e coração unidos intimamente a Deus, rezava longamente, comia muito pouco e quase não dormia. Serena e sorridente, a acolhia com amor as pessoas. Dotada de dons carismáticos, ao receber as pessoas, ela logo captava, por intuição, o segredo do coração delas. Ao falar em público, não cansava os ouvintes. Ao tratar os assuntos referentes a Deus, não se preocupava em agradar ou desagradar pessoas, fosse quem fosse. Com o intuito de orientar o povo e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para exercício da caridade, para o esforço, pelo entendimento e pela paz. Em meio a todas as turbulências de sua vida, Santa Catarina de Sena, ou Siena, como muitos dizem, conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por várias pessoas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Essa obra é linda, estudada e respeitada até os dias de hoje. Santa Catarina de Sena é protetora dos enfermeiros. Incrível a história, não é? Muitas pessoas chamam ela de Santa Catarina de Siena, porque ela nasceu em Siena. Mas o nome dela, mais conhecida, é Santa Catarina de Sena. Essa daqui é a nossa variedade de produtos. Essa é a imagem. Olha que linda. Segurando aqui as flores, com seu manto branco com preto. Temos essas opções todas de medalhinhas. E essas duas opções de Santinho e Geração de Santa Catarina de Siena. Tendo a oportunidade, venha visitar a Glácia Religiosa. Estamos localizados no centro de São Paulo, esquina com a 25 de março. Ladeira Porto Geral, número 103, quarto andar.